Gente, esse vídeo já estava pronto, mas chegou uma mensagem aqui no canal do inscrito Sidney Brasil. O Sidney está passando por um momento de depressão e já tem inscritos orando por ele, o Carlos Pereira, o Jota Neto. Eu gostaria de pedir a vocês, quem puder, ore pelo Sidney. Nós cremos na recuperação dele. Sidney, dedico este vídeo a você. Tenha força e fé. Eu creio na sua cura. Charger. Cavalo de guerra. Do inglês, habitualmente conhecemos a tradução dessa palavra como um dispositivo para carregar ou recarregar baterias. Mas neste caso, a inspiração surgiu do segundo significado desse substantivo. Cavalo de carga. De aproximadamente 2 metros de altura, que foi treinado para transportar soldados em batalha, como na Idade Média. E suportar até 5 vezes o seu peso de quase 1 tonelada. É, gente. Qual modelo vocês preferem? O amarelinho aqui ou o especialíssimo ali do lado? Charger. O único muscle car de quatro portas da América, segundo a Dodge. Assentos para 5 pessoas. Este, ainda mais robusto, versão SRT Hellcat. Motor V8 SRT, 6.2 litros, Hemi, supercharged. Motor V8 SRT, 7.2 litros, Hemi, supercharged. Motor V8 SRT, 7.2 litros, Hemi, supercharged. 90 quilos de torque. O preço começa em cerca de 62 mil dólares. E pode passar de 70 mil, dependendo dos pacotes e equipamentos que o cliente escolher. Como sistema de áudio premium Harman Kardon, de 19 alto-falantes. Tecido alcântara nos bancos, teto solar elétrico, pintura e plotagem especiais. Rodas de alumínio em bronze, por exemplo, que acrescentam 1.195 dólares. A lista de opcionais é extensa. Você compra o modelo de entrada por a partir de uns 30 mil dólares, que vem com o motor V6, 3.6, Penta Star. Os motores disponíveis incluem ainda um V8 5.7 Hemi e um V8 6.4, 392 Hemi de 485 cavalos. Os motores disponíveis incluem ainda um V8 6.7. Os motores disponíveis incluem ainda um V8 6.7. Aqui no interior, comandos e possibilidades comuns. Nada extravagante. À frente do motorista, um painel de instrumentos digital de 7 polegadas, partida ao toque de um botão. Ao volante, a possibilidade de troca de marchas pelas aletas e o conforto do controle de cruzeiro adaptativo. Mas que é item opcional? Câmera de ré com sensor de estacionamento. Outros opcionais são alerta de colisão em alta velocidade com frenagem de emergência, aviso de saída da faixa de rodagem que direciona o carro de volta à pista automaticamente, e sistema que monitora e alerta sobre veículos no ponto cego, além de faróis autos automáticos. Um carro desse porte todo e eu aqui falando de segurança. Mas segurança e proteção também são coisas poderosas. O Dodge Charger possui muitos recursos disponíveis. Se for aplicada uma força inadequada aos freios em resposta a um sinal do sistema de aviso de colisão direta em alta velocidade, o sistema de frenagem ativa aumenta a força do freio automaticamente. A frenagem de alerta prepara os freios para uma parada de pânico quando os sensores detectam uma liberação rápida do pedal do acelerador, o que sugere que você precisa parar subitamente. Também há um sistema que ajuda a manter as pastilhas de freios secas em condições de chuva, aplicando uma pequena quantidade de pressão nas pinças para remover água e aumentar a potência de frenagem. Tem estrutura de segurança sólida, construída com aço de alta resistência. Vigas de aço foram soldadas nas laterais do veículo. E conectadas a reforços em toda a estrutura do carro. O que significa proteção dinâmica contra impactos laterais. Olhando assim um carro tão espetacular, no que diz respeito à potência, a desempenho. É como se ele tivesse superpoderes, né? E aí eu te pergunto, se você pudesse ter um único superpoder, qual seria o seu? Sabia que sua vida pode ser incrível amanhã? Então, nem pense em desistir agora. Sonho! Mostra o gatinho para a mamãe, olha. Tem outro aqui, filha, tem outro aqui, olha. Vem, olha aqui o outro. Vem, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vem, olha aqui. Amém.